Presta muita atenção nesse vídeo aqui, jovem, você que tá prestes a completar aí 18 anos, você que tem seus 15, 16 anos de idade, cara, se eu fosse você, eu não seria voluntário no serviço militar obrigatório. Presta muita atenção que isso aqui pode mudar a tua vida. Por que eu tô falando isso, cara? Eu tô contra-indicando pra você o serviço militar obrigatório. A primeira coisa, você tem que entender o seguinte, se alistar no Brasil para os homens é obrigatório, tá bom? Então, no ano em que você completa 18 anos, você tem que se alistar. Porém, você não precisa ser voluntário para servir. A maioria dos jovens que se alistam, o que acontece? Eles são dispensados. E aí existe uma teoria, né, que muitas pessoas falam de que, ah, se você falar que não é voluntário, você vai ser chamado pra servir. E não é muito bem por aí. Na maioria das vezes, quando você fala que você não é voluntário, você não vai ser chamado, você vai ser dispensado. Faz sentido pra você? Imagina, eu tenho uma empresa, né, e eu tenho 10 pessoas que obrigatoriamente foram lá e serem entrevistadas por mim. Elas não queriam estar ali pra ser entrevistadas pra trabalhar na minha empresa. Por algum motivo, elas estão lá querendo falar comigo. Vamos supor que 9 dessas pessoas falaram pra mim o seguinte, ó, eu não quero trabalhar com você. E só uma pessoa falou assim, não, eu quero muito trabalhar com você. Quem você acha que eu, que sou o dono da empresa, vou escolher? Então, é o mesmo raciocínio pro exército. O exército, ele tende a escolher quem é voluntário pra servir, porque essa pessoa, parava pra pensar, se ela for chamada pra servir, ela vai ficar muito mais feliz, ela vai ter muito mais, menos probabilidade de dar problema enquanto ela estiver no serviço militar obrigatório. Então, essa teoria aí de que se você falar que não é voluntário, eles vão te chamar, isso pode até acontecer em casos isolados, mas, de modo geral, não é assim que funciona. Então, nesse vídeo eu vou falar pra você o porquê ou os motivos que me levam, né, a contraindicar pra você um serviço militar obrigatório. Mas antes de mais nada, meu nome é Thiago Henrique, né, então se você tá aqui, você não conhece o Elite News, você caiu de paraquedas, eu sou oficial formado pela Academia Militar das Agulhas Negras e aqui no canal do Elite News nós tratamos todo o santo dia sobre assuntos relacionados à carreira militar, à educação, ao desenvolvimento pessoal também, a gente tem muito conteúdo aqui no canal. Então, se inscreve agora mesmo, já destrói o like aqui nesse vídeo, porque aí você ajuda o nosso canal a atingir mais pessoas, mas se inscreve porque com certeza os nossos conteúdos vão te ajudar nessa tua jornada aí, até você de repente decidir qual o caminho que você vai seguir na sua vida. E um desses caminhos é exatamente o caminho dos concursos militares. E aí eu comecei esse vídeo falando pra você o seguinte, que eu não indico pra você um serviço militar obrigatório, porque nesse caso, isso que eu tô falando especificamente é pra aquela pessoa que quer ser um militar de carreira. Por quê, pessoal? Existem dois tipos de militares. Existe o militar temporário e existe o militar de carreira. O militar temporário, ele é aquele que ingressa através de um processo seletivo, como por exemplo, o alixamento militar obrigatório. Esse militar temporário, ele não vai passar a vida toda dele, né, dentro do exército, dentro da marinha, dentro do aeronáutico. Ele vai passar no máximo oito anos e depois ele vai ser mandado embora. Então, se o seu sonho é ser um militar de carreira, é passar ali 35 anos dentro das suas armadas, é poder fazer cursos operacionais, pra poder viajar pra missões no exterior. E esse é o seu caso, meu amigo, eu contraindico pra você o serviço militar obrigatório. Muitos jovens falam, ah, Thiago, mas eu quero ser soldado porque eu já quero ter uma experiência lá, como que é ser militar, meu amigo. Presta atenção no que eu vou te falar. A experiência como soldado é pouquíssimo parecida, ou não tem nada a ver com a sua experiência dentro de uma escola de formação ou com a sua experiência sendo um sargento, um oficial de carreira. As chances são que se você for um soldado, você vai, na verdade, se desmotivar. Porque, meu amigo, para pra pensar, né? A vida do soldado, o soldado, ele tá na base da hierarquia nas forças armadas. Então, a vida desse militar, ela tem muito menos benefícios. O cara tem um salário mais baixo, o cara desempenha funções ali, né? Mais básicas, mais... que são destinadas pra pessoas, inclusive, que não tem uma qualificação tão grande. Então, tô falando a realidade aqui pra você. Você ingressar como soldado, as chances são que você vai se desmotivar. Você não vai querer estudar pra concurso. Segunda coisa, não ache que essa experiência como militar vai te ajudar em escola de formação. Não vai, não vai. Porque a rotina em escola de formação, ela é completamente diferente da rotina de um soldado, de um recruta que tá ali no período básico de formação. Então, não indico pra você que você faça ali, que você seja voluntário no alistamento militar. Lembrando que se alistar é obrigatório, mas você não é obrigado a ser voluntário. Outra coisa, por que que eu não indico? Porque se você tá lá servindo, você não vai ter tanto tempo assim pra se dedicar aos seus estudos. Você vai ter que se dedicar às atividades do quartel, né? O seu serviço, ao campo, as atividades inerentes ali do dia a dia, expediente. E aí você vai perder tempo que você poderia estar estudando. Porque se você quer ser um militar de carreira, você tem que passar em um concurso público, como o concurso da ESA, como o concurso da SPCX. Aliás, aqui no Elite Mil nós podemos te ajudar exatamente nisso. Nós somos especialistas em carreira militar, tá? Inclusive, o primeiro link aqui na descrição, você pode conhecer lá o nosso curso, você pode ver como a Elite Mil pode te ajudar a ser aprovado em um concurso militar, tá bom? Então, se você quer ser um militar de carreira, eu não indico de forma alguma que você seja voluntário no serviço militar obrigatório. Porque isso, na verdade, não vai te trazer uma experiência, assim, que vai te fazer ser uma pessoa diferenciada em escola de formação militar. Isso, na verdade, vai te tirar tempo que você deveria estar estudando, que você deveria estar se preparando para um concurso militar. Aí muita gente pergunta assim também, Thiago, mas eu quero entrar no alistamento porque eu quero ter um emprego, né? Eu quero ter uma fonte de renda para poder bancar ali os meus estudos e tudo mais. E tudo bem, eu entendo essa necessidade que muitos jovens têm. Eu também tinha lá atrás, de ajudar a minha família, porém, na medida do possível, procure uma forma de, uma fonte de renda, uma forma de fazer dinheiro que não vai te sugar tanto tempo. Então, de repente, você pode fazer como eu, fiz lá atrás, você pode dar aula particular, você pode ter um emprego de meio período, você pode, de repente, entregar comida aí num aplicativo de entrega, procurar algum tipo de serviço onde, pelo menos, você vai ter ali umas 5, 6 horas do seu dia para estudar. E isso não vai acontecer, na maioria dos casos, no seu primeiro ano ali, principalmente como um recruta. Por quê? Cara, você vai ter uma rotina muito pesada. Você vai sair de casa muito cedo, vai para o quartel, você vai ter um expediente cansativo, você vai chegar tarde em casa, às vezes você vai ficar direto no quartel porque você vai estar de serviço, você vai ter campo. Então, essa rotina em quartel, essa rotina no serviço militar obrigatório, certamente não vai te ajudar a ser aprovado em um concurso militar, tá bom? Então, não, eu não indico o alistamento militar, lembrando que é obrigatório, porém, ser voluntário não é obrigatório. Se você quer ser um militar de carreira, prepare-se para um concurso militar. Essa é a melhor forma, essa é a forma mais adequada para você aumentar as suas chances de sucesso em um concurso militar. E, aliás, se você quer entender mais como que isso funciona, como que funciona as formas de ingresso nas suas armadas, eu indico para você esse vídeo aqui, né, onde eu falo como ou o que você deve saber se você quer se ingressar no Exército Brasileiro, na Marina, na Aeronáutica, nas Forças Armadas do nosso país, tá bom? Então, dá uma olhada nesse vídeo porque certamente vai ser muito bom para você. Muito obrigado pela sua atenção, fica com Deus, não esquece de se inscrever no canal, não vai embora se inscrever no canal e até a próxima. Tchau, tchau!